Fala, meus queridos e amados seguidores! Nossa Senhora, tosse que não vai embora, não é bem? Pois é. Hoje eu vim aqui trazer uma receita que a Lorena mais ama, uma das melhores receitas que a Lorena sempre pede para fazer, que é carne com batata! É verdade! Carne com batata é a receita que a Lorena mais gosta, só que ela não gosta da carne, ela gosta só da batata. É da batata, batata é vida! É vida! E eu vou ensinar para vocês como fica maravilhoso, tá bom? Então para você que quer conferir essa receita, não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo no vídeo, ativa o sininho para você receber notificação sempre que a gente postar um vídeo. Não esquece de dar um joinha para ajudar o nosso canal e vamos trabalhar! Bem, cadê a farinha? Aqui! Quer rola! Vamos lá, pessoal, iniciar hoje uma receita de carne de panela com batata, super fácil, gente! E fica divino! Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar no box de informação, é só abrir ali para tudo especificar. Então vem cá, vem! Para fazer essa receita, eu vou utilizar... Aqui tem aproximadamente 1,3 kg de patinho, tá? Eu já piquei em cubos, em pedaços maiores, assim que a gente sempre faz aqui. Aqui tem mais ou menos 1 kg de batata, 800 gramas por 1 kg. Eu falo mais ou menos, porque eu varia, você pode colocar tanto para mais quanto para menos, não tem problema, tá? Batata picada grande assim também, ó! Meia cebola picada, aqui eu tenho aproximadamente 4 dentes de alho picados, tá? Salsinha e cebolinha a gosto, pimenta do reino. Aqui eu vou utilizar creme de cebola para dar um toque também e sal a gosto que a gente vai utilizar na receita. Então vem, vem para cá, pula aqui! Então o primeiro passo, gente, eu vou refogar a carne. Vou colocar só a carne agora. Coloca um bom fio de azeite aí, tá? Bem caprichado. Vou vir agora com a carne. Ó, agora eu vou colocar aqui a cebola junto, já para ir pegando o gosto na carne. Junto com o alho. Vou deixar, vou deixar essa carne fritar um pouquinho, tá? Não vou cozinhar ela branca assim não. Deixar ela dar aquela corzinha bem caprichada, aí eu volto com vocês. Vamos lá! Então, gente, ó, mostra aqui bem certinho, ó. Olha como ele já deu uma morenada. Uma cor muito bonita, tá? Agora você vai adicionar, eis o mistério, né? Todo mundo pergunta, Diego, mas coloca batatas depois que cozinha a carne ou antes. A gente coloca antes, né? Ok. Põe tudo junto aqui, ó. Não vai derreter sua batata para ficar sossegada e vai dar super certo, tá? Então agora eu coloco um pouquinho de pimenta do reino. E parece óbvio, mas sempre tem quem pergunta. Sempre, sempre tem quem pergunta. É, essa batata tá crua, tá? Tá crua, isso mesmo. Ó, sal. Um pouquinho de creme de cebola. Pra dar um gostinho bem especial. E aqui, agora eu vou adicionar a água. Então vamos lá. Ó, não coloca muito, né? Aí deu o que mais ou menos? Ah, bem, não sei. Só no olho ele mesmo. Deu dois litros, né? Não, não deu ele nem a pau. Não, então deixa que tá quieto. Então, ó, só olhando lá mesmo pra só ouvir, tá? Chegou naquele limite de água ali, tá bom. Essa carne não é uma carne muito dura, ela vai cozinhar com mais facilidade. Então, creio eu que uns 30, 35 minutos tá bom. Ok. Tá bom? Bem, e fala pro pessoal também, tem uma mulher aí nos comentários que ela sempre comenta que a nossa cortina tá... Tá... Como é que fala? Encardida? Encardida. Isso aqui não é encardido não, tá, gente? Isso daí é como se fosse uma imitação no fundo de madeira, né? Isso. É chiquinha, gente. Vou deixar o troço encardido. Tá, minha querida? Não, é encardido, tá? Isso aqui é tinta, ó. Coloca uma cegada que a gente lava ela, tá bom? Né, bem? Claro, claro, né? Que ideia. Que ideia. Agora deixa depois começar a fazer o... Trinta e cinco minutinhos, daí eu volto pra mostrar pra vocês como dá super certo cozinhar carne com batata, beleza? Beleza. Então, vamos. Ó, gente, então eu acabei de tirar aqui a tampa da panela de pressão, tá? Ficou aproximadamente trinta, trinta e cinco minutos. Opa! Ó, o que eu sempre faço, eu sempre coloco um pedacinho de manteiga depois que o caldo der uma apurada, que vai dar um gostinho bem especial, tá? Um pedacinho de manteiga. Daí eu venho com salsinha e cebolinha pra dar uma corzinha pra essa carne aqui. Você pode ver isso, e você pode ver que a batata continua lá, tá bem cozida e não desmanchou, né? Bonito, hein? Tá bonito. Ó, vou deixar só dar uma fervidinha, só pra curar um pouquinho esse caldo, daí eu já volto com vocês. Então vem cá, Bem, mostra aqui, ó. Olha que pratão bacana de carne com batatas, ó. Ficou bonito, hein? Ficou bonito, né? Lindo demais. E eu vou pegar um pedaço aqui pra experimentar pra vocês. Olha isso aqui. Corta. Ó, ó. Nem corta, né? Nem corta, ó. Tá? Ai, que delícia. Nem precisa fazer força. Ó, a batata cozida, não despedaçou. Tá indo. Pode fazer sem medo, que vai dar super certo também. Tem gente que tem medo, né, de colocar a batata junto com a carne, e daí acabar derretendo a batata. A não ser que a carne seja muito dura, né? É, que daí tem que cozinhar muito, 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 uma hora, uma hora e meia, né? É. Acho que não tem necessidade. Vamos lá? Cuidado, filho. Cuidado com os copos. Vem lá. Pera, posso tirar a cadeira daqui? Hum, vai. Hum. Posso tirar a cadeira? Hum. Não, filho. E aí, não vem? Só um pouquinho, filho. Pera. A criança hoje tá no estado de brincar, brincar, não parar. Hum. Fala a verdade, minha. Bontade. Hum. Demais. O sal tá no ponto? Hum, hum. Nossa, que nem sei. Nossa, como eu amo essa carne. Hum. Muito bom, né, amor? Hum. Nossa, eu amo carne e batata. Não tem. Olha que coisa linda que fica. Não esquece de colocar aquele pedacinho de manteiga ou margarina no final, que vai dar um toque especial. Vai ajudar a dar uma encorpada desse caldo aqui. Muito bom, né? Bom, é... Inclusive, tô querendo agilizar o processo aí, porque eu tô varada. Vamos, pra gente poder almoçar. Gente, se você gostou, não esquece de deixar teu joinha, compartilhar, né? Pra todo mundo. Faz em casa pra você ver, você não vai se arrepender. Uma almoção completa. É só fazer mais um arrozinho, feijãozinho, uma saladinha. Fechou. Fechou o parrote. Né? Isso. Então, gente, muito obrigado pela companhia, pela paciência. Quero agradecer a vocês. Um grande beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau pra todo mundo. Filma aqui, gente. Filma, filma. Faca, chega perto. Filma, 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 filma.